É o Trigo, ó, da TV! Meu nome é Adalto Eu fiz um sureco e vou deixar ele pintado Ele vai voar alto Agora sim o meu sureco tá bem decorado Pra empinar ele saiu correndo Pipa é a moda, é a moda do momento Eu vou soltando linha e aproveitando o vento E se uma ir embora, todo mundo sai correndo Pode crer, sério, ó, os meninos tem Mas não uso, pois não quero machucar ninguém Muito bem, meu filho, você tá de parabéns Agora posso enrolar a linha, muito bem Pode crer, o sureco está alto O vento tá bem forte, tá me deixando assombrado Me carregou pro alto Não sei o que faço agora, eu tô lascado Ai meu Deus, olha a altura que eu tô Nossa, eu tô muito alto Cadê o meu Adalto? Saiu de manhãzinha, já era pra ter chegado Cadê o meu Adalto? Esse meu filho só me deixa preocupado Não sei o que eu sei o que ele está fazendo Do nada o menino foi desaparecendo Eu estou voando já faz muito tempo Olha só que bom, a pipa está descendo Pode crer, no chão eu não caí bem Mas que bom que eu não caí em cima de ninguém Tô um pouco tonto, mas acho que eu estou bem Agora vou embora e deixar minha família bem Pode crer, eu tava lá no alto A pipa me levou e eu fiquei apavorado Passar pra dentro Adalto Não vai mais sair, vai ficar dentro do quarto Eu saí vazado Peguei a minha pipa e fui soltar no lote vago Minha pipa tá no alto O menino passou e o cordão foi cortado E aí galera, eu sou o Rodrigo Mota E eu sou a Júlia E esse foi mais um vídeo aqui do canal Galera, deixe o seu like nesse vídeo E compartilhe pra todos os seus amigos Se inscreva nesse canal, você que é novo, beleza? E se você gosta de soltar pipa Vá soltar em um lugar seguro E apropriado pra isso, beleza? E outro recadinho meus amores Não usem cerol Não usem cerol Se você gosta de soltar pipa Não usem cerol Pois o cerol pode causar ferimentos E até a morte galera Então se você quer o bem do próximo Não use cerol, não é mesmo Júlia? Exatamente Rodrigo E outro recadinho Não usem linha chilena É mesmo galera A linha chilena no Brasil é proibida E quem usa pode estar Tendo problema com a justiça E com a polícia Então não usem linha chilena E nem cerol Galera, um beijão a todos vocês Até o próximo vídeo Falou e tchau! Tchau!